Oi amor, tudo bem? Esse vídeo é pra você que ama tirar fotos, agora vários cliques Eu aproveitei que eu estava de folga e fui fazer um passeio na ilha de Paquetá, que não conhece Fica um pouquinho distante aqui do Rio, né? Bem distante aqui do Rio, pois é Que é um passeio você indo de barca, muito, muito, muito legal Que lá tem muitas árvores, tem coqueiros, tem pássaros, tem tudo de bom, que lá é muito lindo aquele lugar Hoje o vídeo tá muito legal, que é sobre as fotos que eu postei recentemente lá nas minhas redes sociais, no Instagram Aproveitei pra gravar um vídeo lá na ilha de Paquetá, mostrando como que eu tirei minhas fotos, como que eu tirei as fotos Mostrando também como que eu fiz a edição das fotos, como que eu edito as minhas fotos pra deixar a foto mais viva, mais bonita, com mais cor Um vídeo assim diferenciado daqui do canal Espero muito que vocês gostem, mas antes clica muito em gostei Vamos bater a meta aí de 50 likes, se tiver 50 likes eu vou trazer um segundo vídeo Só que dessa vez vai ser ensinando a tirar fotos, só que fotos em casa, tá? De acordo com o que você tem, com o ambiente que você tem no seu quarto, de qualquer outro cômodo Espero muito que vocês gostem, vamos lá conferir o vídeo A primeira foto foi na barca, que na verdade eu tirei um monte de fotos ainda na barca Aproveitei que o mar ia ficar ali legal, com aquelas garadinhas assim na barca E o mar tava super preto, tava super escuro E eu consegui realçar e deixar a foto mais viva, com mais cor E é esse o resultado aí Na foto, quando desci da barca, já fui direto pra uma pracinha que tem lá Que é a pracinha maravilhosa É um lugar muito, muito lindo, gente Que vocês também vão ver nos outros videozinhos que vocês vão ver a decorrer E aproveitei pra tirar duas, três fotos lá nessa parte aí que eu achei muito linda Que é o de costa assim pro mar Só que tem uma partezinha assim, um murinho Um murinho meio escuro Que fica super bonito nas fotos Que é um murinho meio marrom com os quadradinhos E também a cerquinha ali azul que ficou super bonito E foi esse o efeito que eu deixei na foto E aí E aí E essa outra foto também foi no mesmo local Que eu tirei a segunda foto Só que dessa vez eu vim um pouquinho mais pra cá Porque lá tinha uma árvore muito linda Com essas flores colorizinhas assim, rosa Tinha uma outra árvore de outra cor Enfim, achei essa pra ser muito linda pra tirar fotos E nessa eu tirei de corpo todo Achei que a foto ficou mara Gostei muito do resultado E é essa que vocês vão ver a seguir A outra foto foi apenas pra mostrar os detalhes Do que eu estava vestindo Da bolsa Do óculos E do chapéu Então foi mais pra tirar os detalhes E eu tirei lá no finalzinho Eu pensei que ia tirar um pé Só que um pé Eu falei, não, melhor não Aí eu preferi tirar ela sentada Numa escadinha que descia ali embaixo Perto do mar E eu desci Eu sentei Naquele negocinho Que estava assim Sabe? Que vocês vão ver no vídeo Eu sentei Tipo um mini post E eu sentei ali E foi ali que eu fiz a foto Mostrando assim O foco principal Que era assim Dos looks, né? No caso O óculos, a bolsa e o chapéu E ficou esse efeito aí, ó E a última foto foi quando eu estava ficando já à noite Não tinha como tirar mais fotos Então aproveitei e fiz essa foto assim, ó Foi esse efeito aí que eu coloquei Eu achei lindo Eu sempre quis tirar uma foto assim Com essa paisagem maravilhosa E o sol indo embora Foi esse o efeito E o sol indo embora E aí, amores Essas foram as cinco fotos que eu tirei E vou colocar agora algumas fotos aqui Que são fotos extras E aí, amores E aí, amores E aí, amores O nome de óculos Porque eu amo óculos Sou viciada em óculos Sim Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Como disse Não esquece de clicar aqui em gostei Se caso você tenha gostado desse vídeo E se caso você queira que eu faça em outro lugar Ou em outro ambiente Deixa aqui nos comentários Que eu vou ver um lugar bem bonito pra tirar E se você também quiser que eu faça fotos em casa Ensinando pra você não precisar gastar Pra ir pra outro lugar É só deixar aqui embaixo nos comentários Pra me ler E saber se você gostou do vídeo Espero que tenha gostado Um beijo E até a próxima Tchau Tchau